O recado é o seguinte, a hora é agora, e vamos, 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 que vamos. Trabalho, trabalho, novo trabalho, trabalho, novo trabalho, trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho Trabalho, trabalho, trabalho Trabalho, tá novo Samos queima nóis Samos queima nóis Uma joia fumegante na mão Uma luz reluzente Uma arma fumegante na mão E uma ideia na cabeça Já, já, já Rude Amecesto yurude Amecesto yurude Amecesto yurude Amecesto yurude Quem se importa De onde vem, de onde vem As balas Qualquer dia Qualquer dia Tu acorda cedo Cedo Quem se importa De onde vem A grana A grana Porque Tu tem que ter Os bolsos cheios Trabalho, trabalho Trabalho, trabalho Trabalho, trabalho Cuidado com os infiltrados Infiltrado Trabalho, trabalho Trabalho, trabalho Trabalho, trabalho Sua Só não, só não, só não, só não dê, só não dê um papapá, papapá, só não dê um papapá, se falso. Só não deu pra participar o som Só não deu pra participar o som Só não deu pra participar o som Valeu, show livre Computadores fazem até Artistas fazem dinheiro Dinheiro Computadores fazem até